Não tem minuto de silêncio, autoriza o árbitro, começa a partida aqui no campo da Ferroviária. Ferroviária Pinda e São Bernardo, a primeira partida da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e você acompanha tudo aqui conosco. Primeiras movimentações. Na cobrança, o chute bate na barreira. Indo pra equipe de Pinda com Bruna Angélica. Devolve pra Clara, cruzamento dentro da área, tira de cabeça. A sobra, olha a chance do gol! Gol! É da Ferroviária Pinda! O chute dela. Lohane, camisa número 22. Antecipação da zaga. Tava ali a Larissa, não conseguiu chegar a tempo. Agora a bola alongada. Olha o erro da defesa e o gol! Gol! Thaís Gabrieli pra equipe do São Bernardo. No erro da defesa da equipe da Ferroviária. A bola sobrou para Thaís Gabrieli. A goleira Bruna estava no meio da área e não conseguiu evitar que essa bola entrasse no gol de cobertura. Vai lá em direção à goleira Lívia Leal. Pega a bola e apita fim do primeiro tempo. Boa recuperação com a Pamela. Olha a Pamela, alonga essa bola com a Emila. Ela faz o domínio. Boa jogada! Chute! Gol! Gol! Que golaço, aço, aço da equipe da Pim da Ferroviária. Emili, camisa número 16. Que chute com qualidade impressionante onde essa bola entrou. Um golaço impressionante. E olha a Ferroviária. Olha a Emili. Levantamento. Gol! 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 É do Pim da Ferroviária. E novamente ela. Emili, camisa número 16. Daí uns vão dizer é cruzamento. Outros vão dizer é chute. É chute. Chutou. Chutou e colocou no fundo da rede. Gol! Olha o chute. Gol! 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 É da Pim da Ferroviária. Pâmela, camisa número 21. A cobrança de falta no cantinho. A bola fez uma curva na descida. Que com na frente da goleira, Lívia Leal, que não conseguiu fazer a defesa. A bola morreu no fundo da rede. E tenta a Emili da quinta. Que golaço da Pâmela e terminou! Fim de jogo aqui no estádio, doutor Antônio Pinheiro Júnior. Fim de jogo aqui no estádio, doutor Antônio Pinheiro Júnior. Fim de jogo aqui no estádio, doutor Antônio Pinheiro Júnior.